Um velhinho Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi a mocidade Quando a velhice aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade A quem chega à minha idade Coitado de quem é pobre Que pede à porta de um nobre Uma fatia de pão Malpropedinte repara Bate-lhe a porta na cara Tratando-lhe a porta na cara Tratando-lhe a porta na cara Tratando-lhe a porta na cara Que a vida cruel em vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho também Que a vida cruel em vão Que a vida cruel em vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho também